Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que estudei também na casa de vocês. Vamos lá, vamos ser mais uma semana, certo? Começando a nossa aula cantando, vamos lá! Vou tomar meu banho, vou ensabuar, vou vestir minha roupa e me pentear, mas vou ficar em casa, para brincar e para estudar, mas quando eu te encontrar, vou te abraçar. Isso aí, hoje a gente vai usar o livro de português, as páginas 87, 88, 89 e 90. Hoje nós vamos ver, ó, Consolante mais L, certo? A gente vai conhecer sílabas novas, que são as Consolantes mais L. Vamos começar aqui, ó, pela letra B, pela Consolante B, B mais L. O B mais L vai ser como as outras sílabas que nós vimos, né? Vai vir as Consolantes e a vogal. Então, a gente vai ver assim, ó, B, R, A, Bra, B, R, E, Bré, 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 Brí, Bré, 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 Bré Bri Bro Bru Vamos lá, mais uma vez. Brá Bré Bri Bro Bru A tia me trouxe aqui algumas palavras com essas sílabas para nós vermos o som, ouvirmos o som dela nas palavras, certo? Aqui, Brasil A gente tem B-R-A O Brá Brasil A próxima palavra é brejo Nós temos aqui o B-R-E Brejo Aqui nós temos a palavra Brinco Temos aqui o Bri B-R-I Brinco Aqui nós temos a palavra Bronze Temos aqui o B-R-O Bronze Bronze Né? Fazendo Bró Bronze E aqui nós temos a palavra Bruxa Temos aqui o B-R-U Bru Bruxa Certo? Assim A próxima A próxima anote vir aqui ó, é o se-e certo? se-i-a crá se-i-e crê se-i-i cri se-i-o cró se-i-u cru vamos lá la linguatinho crá crê cri Cri-cró-cru Vamos ver aqui as palavrinhas para a gente prestar atenção no som. A primeira aqui, crachá. Temos aqui o cra, C-R-A, cra-chá. A próxima palavra que a gente tem é creme. Aqui a gente tem o C-R-E, creme, creme, certo? A próxima palavra aqui é crise. Temos aqui o cri, o C-R-I. A próxima palavra é crochê. Temos aqui o cro, C-R-O, cro, crochê. E aqui temos a palavra crua, que é o C-R-U. Cru, C-R-U, C-R-U-A. Vamos lá rever, ó. Cra, chá, creme, crise, crochê e crua. Cra, C-R-E-C-R-I-C-R-O-C-R-U. A próxima família, a gente vai achar um espelho aqui, ó. É o D mais R. Vamos lá ler as sílabas. D-R-A, drá. D-R-E, dré. D-R-I, dri. D-R-U-D-R-U-D-R-U. Vamos lá ler o orador direto com o antigo, viu? Repitam aí. D-Rá, dré. D-R-I, dró, drú. Mais uma vez, vamos lá. D-Rá, drá, dré, drí, dró, drú. Vamos ver agora, ó. As palavrinhas. A primeira palavrinha aqui, ó, é drama. Então, aqui nós temos o... D-R-A, drama. A segunda palavra é padre. Nós temos aqui o dre, né? D-R-E, padre. A próxima palavra é drible. Temos aqui o drible, D-R-E. Aqui nós temos a palavra vidro. Temos aqui o dreble, D-R-O, vidro. Essa palavra aqui é madrugada. Temos aqui o dreble, D-R-U, madrugada. Então, vamos lá, vamos reler as palavrinhas. Drama, tem o D-R-A, o dra. Padre, tem o D-R-E, fazendo o dre. Dril, tem o D-R-I, fazendo o dri. Vidro, com o D-R-O, fazendo o dró. Madrugada, com o D-R-U, fazendo o dró. Ok? Vamos lá, ó. A próxima aqui é o F-R. O F-R, nós vamos ler assim, ó. F-R-A, frá. F-R-E, fre. F-R-I, fri. F-R-O, fró. F-R-U, frú. Então, vamos lá, ó. Frá, fre, fri. Fró, frú. Vamos ver as palavrinhas. Frango, temos aqui o F-R-A, no frango. Aqui na palavra frete, a gente tem o F-R-E, fazendo a sílaba fre. Na palavra frio, temos o frio, F-R-I, frio. Na palavra fronha, temos aqui o F-R-O. Fró, né? Está dando fronha. E aqui a nossa última palavra é fruta. Fruta, temos aqui o F-R-U, fruta. Vamos lá, repassar as palavrinhas, ó. Frango, temos o frá, o F-R-A. Frete, temos o fre, que é o F-R-E. Frio, temos o frio, F-R-I. Fronha, temos o frô, F-R-O. E fruta, temos o fru, que é o F-R-U. Continuando, aqui é a nossa aula do fonsoante mais R. A próxima que nós vamos ver aqui é G-R. Vamos ver aqui a sílaba do G-R. G-R-A, G-R-A, G-R-E, G-R-I, 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 G-R-O, G-R-U. Vamos lá, ó. G-R-A, G-R-E, G-R-I, G-R-O, G-R-U. Vamos ver as palavras. A primeira aqui é G-R-A-V-A. Aqui a gente tem U, G-R-A-G-R-A. Aqui temos a segunda palavra que é G-R-I-V-E. É, a palavra aqui é gripe, temos o gri, né, G-R-I. A próxima aqui é grosso, temos aqui o gro, G-R-O. E aqui a nossa última palavra é grupo, temos o gru. G-R-U, grupo, então vamos escrever aqui as palavras, ó, gravata, greve, gripe, grosso e bruto. Cada palavra com uma sílaba, né, gra, gre, gri, gro, grupo. E vamos passar aqui para a próxima. É o P-R-I. Vamos lá, ó. P-R-A, pra, P-R-E, pré, P-R-I, pri, P-R-O, pró, P-R-U, pru. Mais um beijo. Pra, pré, pri, pró, pru. Vamos ver na aplicação das palavras. Primeiro aqui é prato. A gente tem U, P-R-I-A. Prato. Aqui a próxima palavra nós temos preço. Temos U, pre, P-R-E. Aqui nós temos prima. Temos aqui o pri, P-R-I. Aqui, aqui a gente tem pronta. P-R-O, pró, né, pronta. E aqui nós temos a palavra prudente. Temos aqui a U, P-R-U, pru, prudente. Vamos lá, ó. Prato, preço, prima, pronta, prudente. Viram, ó. Prá, pré, pri, pró, pru. Vamos lá. Ainda temos aqui as duas. Vamos aqui, ó, pra penúltima. Que é o T-R. T-R-I-A, trá. T-R-I-E, tré. T-R-I, tri. T-R-I-O, tró. T-R-U, trú. Vamos ler aqui as palavras batia. T-R-I-A, trá, tré, tri, tró, trú. Vamos ver agora a aplicação mais palavras. T-R-I-A, trá, vi. Aqui a gente tem U. T-R-I-A, tré, nó. Temos aqui, ó, o T-R-E-A, fazendo o tré, né? Tré, nó. Temos o trinta. Fazendo o tri, temos o T-R-I-A, trinta. Aqui a gente tem, ó, trô-vão. Fazendo o trô, temos o T-R-O. Trô, trovão. E aqui embaixo, temos a palavra truque. Que ela começa aqui, ó. T-R-U, truque. Vamos rever aqui as sílabas do T-R. T-R-I-A, trá, t-R-I-A. Trê, t-R-I. Tri, t-R-I-A. Tró, t-R-I-A-U, trú. Vamos rever as palavras também. Trave, trave, trenó, trinta, trovão e truque. Ok? E agora aqui, ó, a nossa última consulante com R, que é o V. V-E, V-E-R. Então nós vamos ver assim, ó. V-E-R-I-A-V-Rá. V-E-R-I-R-E. V-E-R-I-V-R-I. V-E-R-I-O-V-R-O. V-E-R-I-U-V-R-U. Vamos ver mais palavras agora. Agora, a primeira palavra é palavra, o termo aqui é o VRA, o final, o P-R-A, palavra, aqui nós temos a palavra livre, aqui a gente tem o VRE, que é o V-R-E. A próxima aqui, nós temos LIVRINHO, aqui no meio, nós temos o VRI, o V-R-I, LIVRINHO, aqui a nossa próxima palavra é LIVROU, aqui no final, a gente tem o V-R-O, LIVROU. E aqui é a palavra VRUM, ok? Temos aqui, o V-R-U, VRUM, então vamos reler as sílabas e depois a gente vai reler as palavras. Então, aqui começando, ó, VRA, VRE, VRI, VRO, VRUM. Aqui é a primeira palavra, LIVRINHO, LIVRINHO, LIVRO e VRUM, certo? Então, ó, essas foram as famílias das consolantes, mas, é, agora a gente vai ver aqui, ó, as atividades do nosso livro de português. Lá na página 87, a gente vai ter aqui um texto, pra vocês verem aí, o papai e a mamãe, certo? E aqui, ó, nós vamos começar a fazer as atividades. A primeira, tá assim, onde a Lua assistiu a um filme engraçado? Isso vai estar aqui no texto, certo? Vocês vão ver aqui e vão marcar aonde que a Lua viu o filme engraçado. Na página 88, a gente ainda vai fazer alguns exercícios com relação ao texto. Aqui o número 2, ó, circule a imagem que representa a luz que a estrelinha tinha. Então, vocês vão ver lá no texto, vai estar dizendo como era essa luz e vocês vão marcar qual a imagem que representa ela. E aqui no número 3, ó, por que a Lua ficou triste com a história de amor da pequena estrelinha? Pinte um quadradinho com a resposta. Então, vocês vão ver aqui, ó, as três opções e vão ver lá no texto. Por que que a Lua ficou triste com a história de amor da estrelinha? E vão marcar a resposta correta. Vão pintar aqui, ó, o quadrinho. Aqui, a gente continua com as atividades. No número 1, vocês vão retirar do texto palavras com consoante mais R. Como a gente viu aqui, ó, BR, CL, FR, DR, GR, PR, TR e VR. Aqui no número 2, vocês vão completar a cruzadinha. Cada desenho tem um número e vocês vão escrever aqui, ó, cada um no seu número. No número 3, aqui na página 89, vocês vão ler a par lenda. E aqui embaixo, vocês vão copiar as palavras com os encontros estudados, né? Que é a consoante mais R. Aqui na letra B, vocês vão colocar quais das palavras formam a forma reduzida da palavra PARA. Vai estar aqui, ó, na par lenda, viu? No número 4, vocês vão ligar os desenhos aos seus nomes, ok? O número 5, vocês vão pintar as sílabas que formam o nome dos desenhos. Aqui no número 6, ó, tá assim. Leia as palavras do quadro e circule os encontros consolutais. BR, CL, DR, FR, GR, PR, PR e VR. Então, vocês vão ler as palavras e vão circular os encontros. E aqui na página 90, ó, aqui no número 7, tá assim. Acrescente a letra R após uma consoante e forme novas palavras. Então, ó, vocês vão acrescentar a letra R, depois da consoante e vão formar novas palavras. Vão escrever aqui, ó, nos retângulos. Aqui no número 8, vocês precisam ajudar o sapinho a seguir o caminho dele. E o caminho dele, só tem palavras com o consoante mais L. Então, vocês vão ver aqui qual dos dois caminhos que possuem as palavras com esse padrão e vão marcar aí. Vamos fazer só esse lado aqui, ok? Da página 90. Essa foi a nossa aula de hoje, certo? Se precisarem de alguma ajuda, se tiverem alguma dúvida, entrem em contato com a Matia, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus. Tchau!